O cantor sertanejo Matheus, que faz a dupla com o Cauã, vocês lembram dele? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, gente. Um gato, né? Ele já é um gato, né? Pois é, o Matheus e o Cauã. Pois é, gente. Aí, o que aconteceu? Resolveu mudar umas coisinhas no corpo. Há pouco menos de duas semanas, é isso mesmo. Ele fez aquele procedimento da moda entre os famosos. Olha isso, a queridinha lipo HD da barriga. É o sonho de muita gente. Eu lembro que quem surgiu com essa lipo, se eu não me engano, foi a Ludmilla, que na época fez, foi uma repercussão. Mas olha como ele ficou gato. Duas semanas ele já tá com essa barriga, gente. Em entrevista ao Léo Dias, o artista contou que chegou a retirar 7 litros de gordura da região. Isso mesmo. Eu fiquei passado o ferro Black & Dec de como ele está lindo. 7 litros da região, foi isso mesmo, é menino. E ontem à tarde o cantor surpreendeu os fãs ao mostrar esse resultado da cirurgia nas redes sociais. E ele ficou realmente um gato. O que importa é que ele está feliz. Olha aí o antes e o depois, gente. Presta atenção nisso. Olha isso. Duas semanas, gente. Não é dois meses, duas semanas. Olha como ele já tá, como é incrível, né? A transformação do antes e depois, né, menino? Então a diferença ficou um arraso. Continua. Ele era bonito, eu acho ele bonito. Ele agora tá muito mais bonito. Agora ficou muito mais jovem, né? Eu acho ele muito mais jovem. Vem a autoestima, aquela coisa toda que a pessoa fica, que é isso mesmo. Tá deixando a barba crescer também, que eu tô vendo aqui. Até pra mudar um pouquinho o visual. O que importa é a gente ficar bem com a gente mesmo, não é verdade? Seja tirar aqui, colocar ali. Ah, sou satisfeito. O Guilherme aqui da Cinegrafista disse, sou satisfeito com o meu corpo. Não mudaria nada. Já o Ivo, todo mundo cuscui, todo mundo querendo mudar, né? E todo mundo é assim. Eu mesmo adoro, né? Eu mesmo adoro, né?